Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a paz. E o tema do nosso programa hoje é A paz não pode ser reduzida ao equilíbrio entre a força e o medo. A paz é construção. Cada homem e cada mulher de boa vontade deve se empenhar em promover uma sociedade mais justa e fraterna e, sobretudo, proteger os menos favorecidos que tantas vezes são postos às margens por um programa de sociedade que não conta com suas presenças. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco. 100 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ao recordarmos os jovens mortos durante aqueles combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos, hoje, ainda mais que ontem, a terrível lição das guerras fraticidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzí-lo ao estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à moral e à busca de uma verdadeira concórdia. O terror exercido sobre as pessoas mais vulneráveis contribui para o exílio de populações inteiras à procura de uma terra de paz. O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças que vivem nas zonas atuais de conflito e em todos aqueles que se esforçam para que a sua vida e os seus direitos sejam protegidos. No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar ela própria, soldado ou refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a dignidade e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade. tudo na vida vale a pena esperar se é digno de paz e me faz amar se é belo e verdadeiro e cheio de compreensão, isso deve ocupar meu coração. Toda esperança deve recomeçar o que foi desfeito pelo medo de errar. se é belo e verdadeiro e cheio de compreensão, isso deve ocupar teu coração. vale a pena esperar outro sonho a sonhar. a vida leva-te e eu por esses passos pra se dar. a vida leva-te e eu por esses passos pra se dar. toda esperança deve recomeçar. o que foi despeitar o que foi despeitar o que foi despeito pelo medo de errar. se é belo e verdadeiro e cheio de compreensão, isso deve ocupar teu coração. vale a pena esperar outro sonho a sonhar. vale a pena esperar outro sonho a sonhar. a vida leva-te e eu por esses passos pra se dar. a vida leva-te e eu por esses passos pra se dar. o que foi despeitar o que foi despeito pelo medo de errar. o que foi despeito pelo medo de errar. o que foi despeito pelo medo de errar. Vale a pena esperar, outro sonho a sonhar A vida leva tempo nesses passos pra se dar Vale a pena esperar, outro sonho a sonhar A vida leva tempo nesses passos pra se dar Se é belo e verdadeiro que dás essa canção Isso deve ocupar teu coração Isso deve ocupar teu coração Rezemos Senhor Jesus, que o nosso coração esteja repleto de sonhos de paz e de amor Que não nos deixemos perder pelos interesses de poder e dominação Que muitas vezes nos desafiam Vale a pena esperar, outro sonho a sonhar A vida leva tempo nesses passos pra se dar Vale a pena esperar, outro sonho a sonhar A vida leva tempo nesses passos pra se dar Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Na Epifania do Senhor, ofertamos as canções do EP Venham adorar o Senhor Disponível nas plataformas digitais e no Youtube Paulinas com MEP Músicas Litúrgicas Um lançamento Paulinas com MEP A comunicação a serviço da vida